Prigogin, pelo que eu vi de alguma fonte, ninguém sabe o paradeiro, alguns dizem estar na Rússia. Olha, é o seguinte, boa colocação, o Prigogin parece que está na Rússia, inclusive me parece que o Lukashenko confirmou que o Prigogin estaria na Rússia. Até agora não ficou muito claro o que aconteceu com o Prigogin, né gente? Tem uma declaração muito interessante também dos Estados Unidos, através de seus embaixadores nas Nações Unidas, né? Expressando uma enorme preocupação com o uso de drones iranianos pela Rússia na Ucrânia e que Moscou estaria recebendo materiais de Teheran para construir uma enorme fábrica de drones. Abre aspas, os Estados Unidos continuam seriamente preocupados com o uso russo de drones iranianos contra cidades ucranianas e infraestrutura civil crítica em sua guerra. Nas últimas semanas vimos a Rússia usar repetidamente esses drones em ataques que destruíram obras públicas ucranianas infraestrutura crítica e também mataram civis. Disse a embaixadora dos Estados Unidos, Linda Thomas Greenfield, em um relatório nesta quinta-feira. Abre aspas, além disso, compartilhamos publicamente com a Secretaria de Informações de que a Rússia está trabalhando com o Irã para produzir uma enorme fábrica de drones iranianos dentro da Rússia. Especificamente, a Rússia está recebendo materiais do Irã necessários para construir esta fábrica de drones. Isso deve estar em nível operacional entre o final deste ano e o ano que vem. Ela disse que assim que a fábrica for concluída, aumentará drasticamente a capacidade da Rússia de atacar a Ucrânia e permitirá a campanha que a Rússia tem feito no sentido de desativar as usinas de energia da Ucrânia, fechar suas linhas ferroviárias e impedir que produtos agrícolas transitassem para os mercados mundiais. Ela pediu que uma equipe de investigadores fosse enviada para examinar os destroços das armas que os russos estão usando contra a Ucrânia e que foram recuperadas pela Ucrânia e pelo Reino Unido. E acrescenta que a proliferação iraniana de drones é uma ameaça global. Na segunda-feira, a Ucrânia diz que houve um ataque de drone Shahid em Sumy. Na quarta-feira, o Estado-Maior da Ucrânia diz que a Rússia lançou drone Shahid no último dia, na terça-feira, dizendo que dois teriam sido destruídos pela defesa aérea ucraniana e três teriam atingido seus alvos. O que não é muito comum. Geralmente eles dizem que destruíram mais drones até do que essa relação proposta de 40%. 2 para 5, 40%. Então, olha, hoje os iranianos parece que capturaram uma embarcação com 12 pessoas no Golfo e há informações que no dia anterior teve combate, inclusive, a mídia iraniana fala, sem dizer que teria acontecido ali, quero deixar muito claro, mas que um oficial do Serviço de Inteligência iraniano teria morrido em ação e que os detalhes seriam dados a posteriori. Depois veio essa revelação que ontem houve um embate ali, uma tentativa de apreensão de barcos que os iranianos não tiveram bem sucedida, segundo os Estados Unidos, e hoje parece que eles apreenderam um barco. Eu não sei a bandeira ainda, mas parece que apreenderam um barco no Golfo Pérsico com 12 pessoas a bordo. Então precisa observar essa questão muito de perto, uma questão muito sensível e muito delicada. Vamos ver se nós já equilibramos likes e presença? Não, ainda estamos com 1.700. Pessoal, aperta o joinha aí, gente. Aí o Arnaldo está dizendo o seguinte, Storm Shadows e Raimars, tudo bem fornecer a Ucrânia. Arnaldo, acho que entra um pouco nessa questão das contradições que a gente suscitou agora há pouco das clusters. Se alguns países têm que ser proibidos de produzir clusters, eu acho que não tem que ser 100 países, ou 105, ou 110. Você tem que ter uma proibição global, porque se o fato de não ser signatário dá o privilégio de você poder produzir, primeiro você cria um desequilíbrio. E depois tem a ideia dos pesos e medidas diferentes aplicados de uma maneira sem justificativa. Nem legal, nem moral, não há, não há, não há justificativa sobre essa rede. E eu acho que a gente precisa colocar isso.